Carlson, ao levantamento, a bola pra dentro da área, tá viva, o corte foi do Corinthians, a sobra na trave, tá viva! Vem Bicic... Perfeito, olha essa bola, Pedrinho dominou, tá valendo, Arthur, é pênalti! De frente pra bola, perna direita, bateu! Gols! Gol do... Um pouco, buscou espaço, tenta esticar essa bola, deu certo, que linda a bola pro Igor! Olha o Corinthians chegando com desvio, gol contra! Quase, quase, quase! Olha o CRB de novo, ó, tabelando por dentro, chegada é boa, olha só pancada! Agora o CRB contra o 15 de Jaú, que lindo passe do Breno, hein? Olha o cruzamento do Kaique, que tapa golaço! Gol do Corinthians! Igor, bota lá dentro! Um golaço dentro da área, Rian, domina, fez a limpa, bate forte, bate pra fora! Olha o Douglas, foi enfileirando! Carlson, tenta o levantamento aí! Olha o Igor, bola atravessada, olha o Corinthians chegando, olha o terceiro! Gol do artilheiro! Ajeitou e mandou essa bola dormir na rede, Pedrinho! Pênalti pro Corinthians! E cartão amarelo! Rian e Pablo! Vem na canhota, Rian bateu! Gol! Corinthians! Goleada em Marília! Goleada no primeiro tempo! No lance segura! O Corinthians com a bola no chão, na tranquilidade, com desvio, é gol contra! Gol do Corinthians! Com a bola no chão, não chegou no Arthur! Antes, esquerda, manda ali na ponta, olha o cruzamento, Pedrinho! Tenta trazer pra dentro, olha o Rodriguinho chegou por trás, bateu carteira, pressão do Léo Maná, valeu esforço, olha a batida, cruzada, tem rebote! Olha o Kaique! Gol do Corinthians! Gol do Kaique! De novo pra você! Acredito! Vermelho até na cabeça, olha a pancada de longe em dois tempos! Tentativa do Arthur! Mais uma bola enfiada, que bola foi essa pro Thomas? Trinta minutos, é o Emerson quem vem na bola, o levantamento...